Olá, ao vivinhas, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Estamos aqui ao vivo, assim como vive o nosso Deus, que nos aperfeiçoou para uma nova história, para uma nova vida. Ele foi a oferta única, como diz aqui o livro de Hebreus 10, versículo 14. Fala assim, ó, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Também de nenhum modo me lembrai dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, Deus, ele te chamou, te regenerou, através do sangue precioso de Jesus, foi derramado lá na cruz, em prol da minha vida, em prol da sua vida. E por causa disso, graças a Deus, que por causa disso, hoje estamos livres, estamos abençoados em nome do Senhor Jesus. Por causa da morte de Cristo, estamos hoje livres da morte por causa do pecado. Hoje nós somos perdoados pelo nome e pelo sangue derramado de Jesus, tá bom? Eu quero ler o Salmo 91 com você, agora são 18 horas. E eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida a quebra de toda maldição. É isso mesmo. Eu tenho certeza que após essa oração, muitas coisas começam a mudar na sua vida. Amém? Vamos lá? Leia comigo o Salmo 91, em seguida a gente vai orar. Prepare o seu copo com água, compartilhe essa oração o máximo que você puder, se inscreve no canal e ative as notificações. E deixe esse like aí para abençoar o canal. Fala assim, ó. Repete comigo aí, ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, a sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te-á com as suas penas e sob suas asas estarei seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois, dissesse, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na tua presença agora e declaramos, meu Deus, que toda maldição está quebrada. A maldição hereditária, a maldição proferida. Tudo aquilo que foi feito, meu Deus, pelas nossas costas. Aquilo que está em oculto, aquilo que está encoberto. A obra de magia, bruxaria, feitiçaria, meu Deus, quebra agora. Desfaz esse mal. E a partir de hoje, a vida dessa ovelhinha nunca mais será a mesma. Meu Deus, nós declaramos que toda maldição está quebrada. Consagra todos os projetos que estão sendo enviados. Abençoa poderosamente o copo com água. Quem beber desta água, seja livre, curado, abençoado. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Receba sobre a tua vida a quebra de toda maldição. Beba a sua água e seja livre, seja restaurado, seja curado. Em nome de Jesus. Amém? Hoje, à meia-noite, eu estarei realizando um jejum por todos aqueles que são fiéis, que ajudam e socorrem a obra de Deus. E eu senti algo de falar para vocês. Algo veio ao meu coração de convidar você. Faz o jejum. Essa semana, pode ter certeza que algo abençoado na tua vida financeira está para acontecer. Eu senti de falar isso. Dá um jeitinho e faz esse jejum comigo. Pela sua vida financeira. Você vai ver testemunhos aqui essa semana na live. De pessoas que foram abençoadas na vida financeira. Tá bom? Eu volto às nove da noite, se Deus permitir. Se precisar, é só chamar. Deus te abençoe.